Bom dia a todos e todas. É com imensa alegria que nós daremos início à Oficina Políticas Públicas para a Interculturalidade, troca de experiências entre Brasil e Peru, que se realiza hoje, dia 18 de outubro, às 10 da manhã, a partir de uma iniciativa do Laboratório de Estudos e Pesquisas Colaborativas com Povos Indígenas, Comunidades dos Quilombos e Povos e Comunidades Tradicionais, o LAEP, que foi criado com o objetivo de promover a produção científica e intercultural a partir da América Latina sobre problemas e questões pertinentes à compreensão das dinâmicas interétnicas na região. Em colaboração com a Embaixada do Peru no Brasil, o LAEP realiza nesta oportunidade a Oficina Internacional Políticas Públicas para a Interculturalidade, troca de experiências entre Brasil e Peru, com o objetivo de promover políticas públicas para povos indígenas em ambos países que atentem para os princípios da interculturalidade e respeitem os direitos de consulta prévia, livre e informada, assim como os direitos à identidade cultural, aos territórios e a um ambiente saudável e propício ao bem viver. Com o objetivo de estabelecer a troca de saberes e experiências, a Oficina possibilitará nivelar a situação atual das políticas interculturais para a diversidade étnica originária no Brasil e no Peru e qualificar a produção científica em torno dos problemas sociais, movimentos etnopolíticos, reivindicações territoriais e por autonomia, conflitos interétnicos e socioambientais, dentre outros temas. O evento é aberto a todo o público interessado. Eu me chamo Cristian Teófilo da Silva, sou coordenador do LAEP, professor no Departamento de Estudos Latinoamericanos, atualmente atuando no Ministério dos Povos Indígenas, que também se soma a essa iniciativa com a indicação de especialistas que farão a interlocução conosco durante o dia de hoje. É com grande satisfação que nós recebemos o embaixador Rômulo Fernando Acúrio Traverso, a quem eu convido para fazer uma fala de saudação, de abertura e de cumprimentos ao nosso público online, que se juntará a nós em diferentes momentos do nosso evento, que está sendo gravado e será oportunamente disponibilizado no nosso canal do Programa de Pós-Graduação em Estudos Comparados sobre as Américas na internet. Então, com essa fala de abertura, eu convido o senhor embaixador para também fazer a sua apresentação. Bom dia, bom dia com todos. Eu gostaria de agradecer a Universidade de Brasília, e a todos os professores Cristian da Silva e Simona Rodrigues Pinto, assim que os altos funcionários do Ministério da Cultura do Peru, o senhor governo David Villa, a Áfila Inês Alandes, a doutora Shirley Pacara, do Ministério dos Povos Indígenas do Brasil, e a Direção de Assuntos Sociais do Ministério das Revisões Exteriores do Peru, que ajudou para organizar este evento de hoje. A embaixadora do Peru, obviamente, está muito contente de poder contribuir a essa organização desse evento. Eu gostaria de dizer que, nesses tempos de cultura instantânea, de simplificações políticas, sociais e morais, o quão importante é descobrir e recuperar a memória e a complexidade das nossas sociedades. Países como o Peru e o Brasil, pela antiguidade de suas heranças indígenas e africanas, são verdadeiras reservas de memória e complexidade para o mundo. Isso tem um significado histórico e um significado muito atual. No sentido histórico, as nossas sociedades possuem um grande patrimônio material e imateria. Na herança ancestral indígena, apreciamos imediato um alto sentido de beleza, mas também a espiritualidade, o pensamento, a imaginação e as crenças. Os povos sofisticados que habitaram durante séculos o território do atual período. Quando nos deparamos com essa herança, como observadores contemporâneos, ficamos intrigados, inseguros em compreender a cosmologia daqueles que produziram, inseguros em compreender a alteridade radical desse universo na Oceania. De certa forma, acontece o nosso mesmo com as nossas raízes africanas, que chegando nos navios escravos nos confrontam hoje com uma outra alteridade, como no passado. Uma alteridade ainda pouco investigada e abordada nas escolas, que, no entanto, produziu ao longo dos séculos uma cultura afro-peruana de grande vitalidade musical, artística e íntegra. Nós próprios peruanos não superamos a perplexidade e o fascínio por essas identidades ancestrais indígenas e africanas, que são, ao mesmo tempo, tão estrangeiras e tão íntimas, porque estão na origem da nossa mestizagem. Uma mestizagem problemática, que não é tanta, continua a gerar novas imagens e ideias, novas expressões de artes visuais, música, literatura, cinema e gastronomia, que todos vocês podem descobrir hoje, vocês brasileiros, podem descobrir hoje ao visitar o Brasil. Em muitos aspectos, este legado ancestral indígena e africano obriga nós, peruanos, a repensar e enfrentar, a longo prazo, os desafios do Peru hoje, que são muitos, como sabemos, a nível político, econômico e social. De fato, no sentido atual e urgente, a nossa complexidade cultural exige políticas de reconhecimento e de justiça social, porque os povos indígenas e as comunidades afrodescendentes continuam hoje a estar entre os setores mais vulneráveis e desfavorecidos das nossas sociedades, em termos de pobreza e exclusão social. Daí a importância das estratégias de desenvolvimento sustentado e de cidadania promovidas pelos nossos governos, no caso peruano, com ênfase nas zonas andinas e amazônicas para os povos indígenas e na zona costeira para as comunidades afrodescendentes. A fim de reduzir a pobreza, eliminar a fome, melhorar os índices de saúde e educação, promover a igualdade de gênero e o emprego digno e reduzir as desigualdades entre outros objetivos. Por isso, é também crucial conhecer, debater e apoiar políticas de interculturalidade, de antiracismo, de promoção das línguas nativas, de ação afirmativa, de preservação da herança africana, de valorização dos conhecimentos ancestrais e de protestar os direitos das minorias, inclusive, através de mecanismos como a consulta prévia, que, como se sabe, o Peru regulamentou e incentiva ativamente. Por tudo isso, o Embaixado do Peru está procurando fortalecer a cooperação bilateral dos Ministérios de Cultura e da inclusão e do desenvolvimento social do Peru, como os Ministérios Brasileiros e Direitos Humanos, Igualdade Nacional, Povos Indígenas e Cultura, bem como a FUNAI, com todos os quais, todos os ministros, os presidentes, eu tive a oportunidade de me encontrar recentemente, para trocar experiências e lições atendidas sobre o reconhecimento e a inclusão social de nossas comunidades indígenas e afrodescendentes. Por isso, quero reiterar o nosso agradecimento e parabenizar a Universidade de Brasília e ao Ministério do Cultura do Peru por ter promovido esta importante oficina hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor embaixador. Nossos cumprimentos também ao Vice-Ministério de Interculturalidade pela participação e pela abertura a essa interlocução conosco. Eu convido agora a professora Simone Rodrigues Pinto para fazer também a sua fala de abertura e saudação representando o nosso departamento e a nossa universidade. Simone, a palavra está com você. Muito obrigada, professor Christian. Eu queria agradecer muitíssimo pelo convite de participar. Estou ansiosa para ouvir todas as falas, quero acompanhar de perto e queria saudar a todos na pessoa do embaixador, no senhor Romulo Acuro, na pessoa do professor Christian e dizer que é muito importante para a UNB fazer parte desse processo especialmente para o Departamento de Estudos Latino-Americanos que tem um histórico principalmente incentivado, motivado, articulado pelo professor Christian com a criação do Laep, com a criação do Obinde, do Observatório e de todas essas articulações que são fundamentais para que a gente nesse momento em especial dê um novo impulso, um novo fôlego às questões de interculturalidade no Brasil, num momento histórico no Brasil que a gente pode viver agora a visibilidade que é dada ao Ministério dos Povos Indígenas depois de algum período de muita luta, de crises humanitárias, de muitas mortes entre os povos indígenas, eu acho que é um respiro agora e é importante que a gente aproveite esse respiro para incentivar diálogos como esse, que eu acho que tem muito a acrescentar na troca, na troca de experiências, nas possibilidades de superação dos muitos obstáculos que a gente ainda tem pela frente e principalmente de dar visibilidade e importância a um tema que é fundamental. Afinal, a gente delega muito a questão da memória, a questão dos povos indígenas, a uma questão do passado, mas é uma questão muito presente, é uma questão que é fundamental para que a gente possa garantir uma verdadeira democracia, uma plena cidadania a todos e principalmente aos povos indígenas no Brasil. Então, eu queria parabenizar ao professor Christian por essa iniciativa, eu sei que tem muitas outras, um trabalho árduo de anos promovendo esses diálogos, principalmente entre as iniciativas da América Latina, que agora vai ganhar uma voz importante a partir da sua interlocução com o Ministério dos Povos Indígenas também. Então, eu queria, em nome da UNB, dizer que é uma honra, é importante, eu acho que a academia tem que estar presente nisso, dar sua contribuição e principalmente a sua escuta. Sem escutar, sem ouvir, sem anotar, sem realmente dialogar, nós não vamos avançar o tanto que nós poderíamos avançar. Então, é um momento de grande expectativa, eu acho que para todos nós que estamos defendendo e buscando a plena cidadania para cada um no Brasil, incentivar e animar eventos como esse e agradecer pela participação da UNB, Christian, pela participação da academia nesse processo de construção de uma democracia diferenciada, de uma democracia que realmente possa comatar algumas lacunas que ainda estão muito presentes no Brasil e criar pontes para que um futuro de verdadeira cidadania nós todos possamos usufruir. Eu queria agradecer e vou estar aqui escutando e muito ansiosa por todas as falas. Obrigada, Cris. Sou eu quem agradeço, Simone, a sua fala, a fala do embaixador Rômulo. Eu vou ser muito breve agora na minha saudação e nas minhas boas-vindas a todos e todas com o papel basicamente de contextualizar o momento que nós estamos realizando aqui com esta oficina internacional. É uma sequência de eventos que realizamos ao longo desse semestre acadêmico na Universidade de Brasília. Esses eventos foram, nesse semestre, dedicados integralmente aos estudos peruanos com uma ênfase nas civilizações milenárias do Peru e do mundo andino culminando agora numa oficina que mostra os esforços de ambos os países para promover políticas interculturais e a proteção a povos que compartilhamos territorialmente em nossa extensa fronteira amazônica, os povos chamados de isolamento voluntário, do qual dependem das políticas interculturais dos dois países para terem o seu futuro e o seu bem viver assegurado. Então, foi no encontro de temas compartilhados que nós organizamos esse semestre dedicado aos estudos peruanos convidando especialistas do Peru ou peruanistas que estão situados no exterior e que estudam a cultura, a sociedade, as identidades no Peru e também nossos egressos, nossos pesquisadores e pesquisadores que no âmbito do programa de pós-graduação em ciências sociais, estudos comparados sobre as Américas, elegeram o Peru como um país hermano com o qual temos muitas questões compartilhadas, não só em termos de população indígena, mas também em termos de processos sociais, migratórios, problemas sociais, questões de desenvolvimento e conservação ambiental, os desafios para a consolidação das nossas democracias, então são um conjunto de discussões que nossos estudantes têm historicamente estudado, temos hoje dois estudantes provenientes do Peru realizando respectivamente o doutorado e o mestrado, o Edgardo Balbim Torres e o Victor, que trabalham também com questões envolvendo os dois países, então é com uma enorme alegria e satisfação que a gente realiza essa oficina, estreitando e consolidando o nosso compromisso com os estudos comparados, com a democratização das nossas sociedades e com o enfrentamento de grandes questões de desigualdade social, de inclusão social, de participação política e representação e com isso a gente dá início à nossa sessão de interlocução hoje na expectativa de que um seminário como esse fomente, aproxime não só os dois ministérios e os demais órgãos dedicados à política indigenista, mas estimule pesquisa, a produção de conhecimento, a publicação e disseminação desse conhecimento em coautoria e em participação com os nossos colegas no Peru. Então, essa é a finalidade do nosso seminário, apresentar e devolver à sociedade o conhecimento que produzimos, os esforços que fazemos conjuntamente para articular, como bem disse a professora Simone, o Estado e a Academia, porque somente com conhecimento cientificamente embasado, rigorosamente produzido em termos metodológicos e críticos, que a gente pode fazer avançar políticas públicas realmente necessárias e transformadoras da nossa realidade social. Então, essa que é a finalidade do nosso evento. Eu, com essas palavras, encerro a nossa mesa de abertura, cumprimentando novamente a professora Simone e o embaixador Romulo Acúrio e convido o nosso primeiro convidado, o senhor Rubem Davi Bila Pirrui, que eu vou apresentar muito brevemente para fazer a sua apresentação. Então, eu vou tirar vocês do destaque e vou colocar em destaque o nosso convidado. Bom dia, em primeiro lugar, quero saludar ao embaixador Romulo Acúrio, embaixador de Perú em Brasil, a a doctora Simón Rodríguez Pinto da Universidade de Brasilia, ao doctor Cristian Teófilo da Silva, da Universidade de Brasilia, a a doctora Shirley Pancará, coordenadora general de cultura do Ministério dos Pueblos Indígenas de Brasil. Reciban um saludo muito especial da Ministra da Cultura Leslie Urteaga e do Vice-Ministro José Carlos Rivadeneira. Muito obrigado por a convidada. Entendemos que é um espaço muito importante para reflexionar, mas também para colocar em agenda pública respeito da política que tem que ver com a interculturalidade não só em nosso país, mas também em Brasil, em Latinoamérica e no mundo. Não sei se estão apreciando a apresentação do... Não, com seu permissão, vou apresentá-lo muito rapidamente e colocar a ponência de maneira compartilhada com os outros. Por favor. O Dr. Ruben David Vila-Pihui possui mais de dez anos de experiência no sector público e privado. É antropólogo e ingressado da Mestrinha de Antropologia Jurídica com amplia experiência em gestão de programas, projetos e políticas públicas em materia de desenvolvimento social e cultural. conta com experiência como consultor de organismos internacionales de desenvolvimento e de instituições públicas em processos de planificação, gestão pública e interculturalidade, assim como em facilitação de processos de articulação entre a sociedade civil organizada, o sector privado e o Estado. De 2018 ao 2020, foi decano do Colegio Profesional de Antropólogos do Perú da região Centro, Runin, Juancavelica, Pasco e Juanucco. Agora em português, com mais de 10 anos de experiência no setor público e privado, Rubem Davi Villa-Pirrui é antropólogo, egresso do Mestrado em Antropologia Jurídica com ampla experiência na gestão de programas, projetos e políticas públicas em matéria de desenvolvimento social e cultural. Conta com experiência como consultor de organismos internacionais de desenvolvimento e de instituições públicas em processos de planejamento, gestão pública e interculturalidade, assim como na facilitação de processos de articulação entre a sociedade civil organizada, o setor privado e o Estado. de 2018 a 2020 foi decano do Colégio Profissional da Associação de Antropólogos do Peru da região centro, Unim, Juanca Vélica, Pásco e Juanuco. Então, agora eu vou compartilhar a apresentação do nosso convidado e devolver a palavra a ele. Só um instante. que tal, como se vê a ponência? Sim, podemos avançar, por favor. Sim, adelante, a seguinte, por favor. A seguinte, PPT, podemos avançar, por favor. Muito bem. O dia de hoje quisiéramos tocar três temas importantes. A primeira, que tem que ver com a diversidade cultural no Perú. Dar um panorama de qual é a situação respeito dos povos indígenas originários e do povo afro-peruano no país. Em um segundo momento, revisar as políticas do sector cultura respeito da interculturalidade e, finalmente, dar conta de alguns instrumentos que contamos para a gestión pública intercultural no Estado peruano. Seguidamente, seguinte, um hito muito importante respeito aos direitos dos povos no nosso país tem que ver com a creación do Ministério da Cultura no ano, em julho do ano 2010, porque, até antes de isso, houve intentos de organização a partir dos povos originários do povo afro e se constituiu o Instituto Nacional de Pueblos Indígenas e Afro-Peruanos denominado INDEPA, que era adscrito ao Ministério de Educación de Educación e a presidencia de este Vice-Ministerio que atende principalmente os direitos dos povos indígenas no país. Siguiente. Então, agora queremos dar un rápido radiografía de que entendemos por povos indígenas anteriores ao Estado, cujo origen tem lugar neste país e região e que, obviamente, conservan todas ou parte de suas instituciones distintivas, como podem ser as lenguas, as prácticas culturales, entre outras manifestaciones e o máis importante é que presentan a consciencia colectiva respecto a sua identidade indígena ou original. Siguiente. En el Perú, según nuestra base de datos, existen 55 pueblos indígenas ou originarios. Estamos hablando de 5.900.000 peruanos e peruanas que se sienten ou se autorreconocen como indígenas según o censo nacional do ano 2017. E tamén existen 25 pueblos indígenas en aislamiento ou contacto inicial. Por outro lado, estamos falando de 4.500.000 peruanos e peruanas que aprendieron a hablar en unha lengua materna distinta al español que é la lengua hegemónica e tamén todos estes datos están en la base de datos oficiales que maneja o Ministerio de Cultura. Siguiente, por favor. respecto a los pueblos indígenas en situación de aislamiento e contacto inicial quénes son, no? Creo que é importante esta definición son pueblos que de alguna forma no desarrollan relaciones sociales sostenidas con los demás integrantes de la sociedad estamos hablando de situación de aislamiento total e que el Ministerio de Cultura tiene todo un marco normativo para la protección a través de las reservas de pueblos indígenas donde tienen una situación de intangibilidad por por el otro lado hablamos de pueblos en situación de contacto inicial que son aquellas que luego de vivir situaciones de aislamiento en estos últimos tiempos comienzan un proceso de interrelación con los demás integrantes de la sociedad que tienen que ver sobre todo con comunidades o ciudades muy cercanas al territorio donde existían estos pueblos de hecho como una alerta existen distintas amenazas de diferentes niveles de vulnerabilidad que para su protección requieren distintos enfoques y estrategias para velar por su protección por esta delicada situación en la cual se encuentra siguiente por favor por el otro lado contamos con datos respecto a las lenguas originarias en nuestro país en el Perú existen 48 lenguas indígenas originarias 44 de ellas se encuentran en en el lado amazónico y cuatro en la zona andina de todas ellas la más hablada es el idioma quechua seguido de la aymara y en la en tercer lugar está la yánica que se habla en la zona amazónica también el aguajún de la zona amazónica y el shipibo conibo también entonces estas son las cinco lenguas más habladas que tenemos en el país pero por el otro lado tenemos también las lenguas con menos hablantes que es una preocupación respecto a su salvaguardia ejemplo estamos hablando de la lengua muniche que sólo cuentan con cuatro hablantes con ocho hablantes el iñapari con cinco hablantes el umagua con tres el resígaro con tres y finalmente está el taushiro que sólo cuenta con un hablante en nuestro país y como vuelvo a decir esto esto es una situación muy preocupante que requiere todo un proceso de revitalización y de recuperación de las lenguas porque sabemos que la lengua constituye el principal elemento que encierra todos los conocimientos individuales y colectivos de los pueblos originarios y al ser pueblos muy orales obviamente cuando desaparece la lengua pues desaparece toda la cultura de miles de años de conocimiento siguiente por favor entonces después de todos estos datos cultura tiene todo un planteamiento para la protección de estos derechos colectivos y amparados sobre todo como vuelvo a mencionar en el convenio 169 que protege todos los derechos colectivos principalmente estamos hablando del derecho a la tierra y al territorio el derecho a decidir sus propias prioridades de desarrollo el derecho a la no discriminación el derecho a la participación el derecho a la consulta previa el derecho a la identidad cultural el derecho por ejemplo a recibir salud con pertinencia cultural también a una educación desde un enfoque intercultural y el derecho a una jurisdicción especial para temas de administración de justicia siguiente y de otro lado como lo mencioné al inicio esto tenemos al pueblo afroperuano con fuerte presencia en todo el territorio nacional pero principalmente centrada en la costa peruana y en el norte estamos hablando de una población que son personas que descienden de la población africana trasladada a las américas en el marco de la trata explodista entre los siglos dieciséis y dieciocho que obviamente para el mundo esto ha constituido una una realidad muy muy vulnerable para los derechos de los afro afrodescendientes sin embargo en nuestro país tenemos una denominación a la persona afrodescendiente natural del perú a todos independientes afincados en nuestro país y de hecho el pueblo afroperuano es el colectivo humano que desciende de esta población pero que ya ha establecido toda una cultura y constituye parte de nuestra identidad nacional el siguiente por favor en términos de de población el pueblo afroperuano representa 828 mil ochocientos noventa y cuatro peruanos que se sienten o se autorreconocen como pueblo afroperuano y que conforma el 3.6 por ciento de la población total ¿no? entonces es muy significativo como podemos ver la presencia del afro ¿no? y finalmente el 16.8 por ciento en el ámbito urbano y el 83.2 por ciento viven en el ámbito rural como podemos apreciar en la imagen del mapa tenemos estos datos por cada región ¿no? entonces no es que estén concentrados no sólo en un lugar sino que a partir de esta diáspora que existió en nuestro país existen en todas las regiones ¿no? con diversos números siguiente por favor entonces ahora queremos ver respecto a las políticas del sector cultura cómo estamos trabajando desde una mirada intercultural a partir de nuestras políticas siguiente como bien lo decía al inicio desde el 2010 el ministerio de cultura ha tenido importantes avances ¿no? podemos mencionar tres políticas de alcance nacional que se ha trabajado desde una manera muy participativa ¿no? para nuestro país existe un ente rector en materia de planificación que es el plan que tiene toda una ruta metodológica para elaborar las políticas y que siempre es primordial el carácter participativo para el diseño y para la implementación de estas tres políticas la primera es la política nacional del de lenguas originarias tradición oral e interculturalidad al dos mil cuarenta lo segundo es la política nacional del pueblo afroperuano al dos mil treinta y finalmente estamos en proceso de culminación de la primera política nacional de pueblos indígenas u originarios al dos mil treinta entonces son tres importantes instrumentos de planificación que tiene nuestro país para atender la diversidad cultural por un lado pero principalmente los derechos individuales y colectivos de pueblos indígenas y pueblo afroperuano siguiente por favor en qué consiste la política nacional del pueblo afroperuano que fue aprobado mediante decreto supremo cero cero cinco en el año dos mil veintidós por un lado establece condiciones para mejorar la calidad de vida del pueblo afroperuano para el ejercicio pleno de derechos también orienta y articula la intervención no sólo del ministerio de cultura sino involucra quince entidades públicas bajo la coordinación del ministerio de cultura a través de cinco objetivos veinticinco alineamientos y cuarenta y tres servicios por el otro lado establece el seguimiento y evaluación de objetivos prioritarios con participación plena del pueblo afroperuano a través de sus organizaciones existentes también articula y mejora el acceso del pueblo afroperuano a los servicios que brinda el estado peruano y que fue construida con la participación de organizaciones y considera su involucramiento en todas las etapas de su implementación siguiente por favor esta política pública definió un problema público después de varios talleres de ejercicio de reflexión se concluyó que el principal problema público es limitado ejercicio de derechos económicos sociales políticos y culturales del pueblo afroperuano y para enfrentar este problema público se ha planteado cinco objetivos prioritarios la primera es reducir la discriminación étnico racial y el racismo hacia el pueblo afroperuano como sabemos un principal problema respecto a la gestión de la diversidad cultural en el mundo y principalmente en nuestro país tiene que ver con temas de discriminación y racismo que tiene alta incidencia en nuestro país de hecho el año 2010 perdón el 2018 se hizo la primera encuesta nacional en la cual el 30% de encuestados manifestaron haber recibido algún tipo de discriminación estamos hablando de una tercera parte de población encuestada el segundo objetivo prioritario tiene que ver con mejorar las condiciones sociales para el desarrollo del pueblo afroperuano el tercero tiene que ver con mejorar las condiciones económicas la cuarta tiene que ver con incrementar la autonomía de las mujeres afroperuanas igualmente para enfrentar todo el tema de violencia y problemas que tienen que ver con la equidad de género y finalmente mejorar la participación ciudadana del afroperuano para que puedan hacer incidencia en las políticas en los programas que existen en nuestro país con ello tenemos un planteamiento de situación futura deseada que al año 2030 6 de cada 10 integrantes del pueblo afroperuano en el Perú ejercen sus derechos económicos sociales políticos y culturales esto es como una hoja de ruta muy sintetizada de todo lo que constituye nuestra política nacional del pueblo afroperuano siguiente por favor hasta el momento en pocos años se tienen algunos logros para evidenciar esta implementación como los 119 entidades públicas a nivel nacional conocen la política nacional de pueblos indígenas perdón de pueblos afroperuano 15 sectores implementan la política nacional y 31 servicios de la política nacional se reportan en el año 2022 por 11 entidades estamos hablando en un año de implementación lo más importante es que va transversalizando toda la agenda del pueblo afroperuano en varios sectores que tiene nuestro país principalmente en sus servicios públicos que brinda la ciudad mediana siguiente por favor igual de manera resumida la política nacional de lenguas originarias tradición oral e intercultural vida al 2040 aprobado en el año 2021 a través del decreto supremo 012 establece como un problema público como el limitado ejercicio de los derechos lingüísticos de las personas hablantes de lenguas indígenas u originarias para enfrentar este problema se han planteado igualmente cinco objetivos la primera tiene que ver con mejorar la pertinencia multicultural y multilingüe del estado hacia población hablante de lenguas indígenas aún no obstante que se han oficializado las 48 lenguas el idioma en la cual precisamente estamos hablando como el español sigue siendo hegemónica sobre todo en brindar los servicios públicos nosotros como ministerio de cultura estamos avanzando en ella por ejemplo contamos con una central de interpretación y traducción para que las entidades que tienen algún inconveniente de comunicación intercultural puedan contar con este servicio y llegar de manera más pertinente a esta población que habla otra lengua distinta al español y entre otras tenemos varios instrumentos que se está trabajando como los cursos en lenguas la señalización y el paisaje lingüístico bilingüe trilingüe esto y algunas iniciativas muy importantes como a través del otro viceministerio el financiamiento por ejemplo de cine en lenguas originarias publicaciones investigaciones entre otras cosas por el otro lado el objetivo dos plantea la reducción de discriminación por el uso de lenguas en la sociedad en general les contaba sobre una encuesta nacional del 2018 y una de las causas de discriminación tiene que ver por lenguas cuando se ha consultado por qué te discriminan tiene que ver por la forma de hablar por la forma de vestir por los rasgos físicos y por la condición económica entonces la lengua siempre ha sido por un lado como como un elemento importante de salvaguarda de la cultura pero también en la sociedad en general fue objeto de discriminación aún lo sigue siendo y se está trabajando en con muchas medidas respecto a ello el objetivo tres tiene que ver con incrementar la transmisión intergeneracional de las lenguas indígenas y la tradición oral en la población como bien lo sabemos las generaciones mayores que son portadores de las lenguas cada vez menos transmiten la lengua hacia las nuevas generaciones en una en un solo tiempo por ejemplo el abuelo y el padre sigue hablando la lengua pero el hijo y el nieto lo va perdiendo por un lado tiene que ver con temas de discriminación y racismo pero también tiene que ver con el estatus que tiene la lengua originaria en nuestro país tanto en su valoración como en su reconocimiento y finalmente el objetivo cinco plantea incrementar el dominio oral y escrito de las lenguas indígenas en el país para ello por ejemplo un tema importante que estamos avanzando es la formación de intérpretes y traductores oficiales y que se encuentra en un registro nacional que cualquier entidad que lo requiera igualmente puede solicitarlo entonces esto tenemos en la mayoría de lenguas y que manejan toda una normativa respecto al uso y a la escritura de estas lenguas de las 48 lenguas originarias que existen en nuestro país la situación futura que se ha planteado en esta política se puede leer textualmente al 2040 7 de cada 10 hablantes de lenguas indígenas del Perú ejercen plenamente sus derechos lingüísticos en todo el territorio nacional en ese en esa apuesta estamos actualmente siguiente por favor finalmente uno de los hitos muy importantes después de estos 13 años de existencia del Ministerio de Cultura tiene que ver con la construcción de la política nacional de pueblos indígenas u originarios que no siempre tiene una ruta fácil ¿no? porque es tiene varias varios por 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 llamarlo así tiene muchos obstáculos de carácter metodológico normativo y participativo ¿no? porque por un lado tenemos toda una ruta metodológica de cómo elaborarla por el otro lado tenemos toda una agenda muy diversa de de los de las organizaciones indígenas y tenemos a veces conflictos políticos muy importantes que demoran este proceso entonces esta política busca ser una política multisectorial ¿no? que transversalice la agenda indígena en varios sectores del estado con objetivos prioritarios lineamientos estratégicos que alinee y oriente las intervenciones y servicios públicos del estado para mejorar la vida de los pueblos indígenas y además ratifica el compromiso del estado peruano en trabajar junto con los pueblos originarios en la consolidación de la primera política nacional en garantizar las condiciones para el ejercicio de sus derechos colectivos principalmente siguiente por favor porque es importante contar con esta política uno tiene que ver con una deuda histórica que tiene el país con sus pueblos originarios pero también porque directamente va a beneficiar a 5.900.000 peruanos y peruanas que se autorreconocen como parte de un pueblo originario y también porque va a permitir visibilizar la vulneración estructural de los derechos colectivos de los pueblos como un problema público que tiene que atender desde el estado con un compromiso muy fuerte y de otro lado articular las intervenciones de los sectores del poder ejecutivo involucrando en la mejora de las condiciones de vida de los pueblos y finalmente va a permitir contribuir al logro de las políticas del estado al plan de desarrollo nacional al 2050 y a la política general de gobierno y compromisos internacionales estamos pensando que cerrando este año debemos lograr contar con esta política y posteriormente el año 2024 aprobarle mediante un proceso de consulta previa entonces está muy avanzado y tenemos el firme compromiso desde el ministerio de cultura y desde el estado peruano con tener esta primera política en nuestro país después de 200 años siguiente por favor entonces así como tenemos marcos normativos muy nacionales como las políticas también contamos con algunos instrumentos que nos permiten operativizar para el acceso y la garantía de derechos de los pueblos siguiente voy a mencionar estos seis instrumentos que son muy importantes para nosotros porque nos permiten operativizar en atender las demandas de la agenda indígena y población afroperuana la primera tiene que ver con lineamientos para incorporar el enfoque intercultural en la prestación de los servicios públicos esto fue aprobado hace poco en este año lo que plantea principalmente es que como deben incorporar los distintos ministerios para que sus servicios públicos tengan pertinencia cultural y lingüística porque una de las grandes barreras aparte de las presupuestales y territoriales tienen que ver con que los servicios públicos no toman en cuenta las particularidades de los pueblos indígenas y afroperuanos existentes en nuestro país y estos lineamientos lo que permiten es darles como una ruta de cómo debería ser esa implementación un segundo instrumento es la estrategia Perú sin racismo que igual fue aprobada este año tiene que ver con un conjunto de componentes para tomar algunas medidas no solo de prevención sino también de sanción en caso de discriminación y racismo de hecho ahora mismo se encuentra en el en el poder legislativo una ley que promueve la diversidad cultural pero también adopta medidas para la prevención y sanción de casos de discriminación entonces esperamos que se pueda aprobar porque se va a constituir un hito importante para gestionar temas de discriminación y racismo por el otro lado tenemos la ley para la protección de pueblos indígenas originarios en situación de aislamiento y situación de contacto inicial que es la ley número 28 736 que tiene que ver con un conjunto de lineamientos y de marcos que protegen la autonomía sobre todo y por el otro lado o la protección de estos pueblos en situación de aislamiento como como una estrategia nuestro país cuenta con declarar como reservas indígenas a todos los territorios donde se encuentra esta población por el otro lado tenemos lineamientos para incorporar el enfoque intercultural la prevención atención y protección frente a violencia sexual contra niñas niñas adolescentes mujeres indígenas u originarios es el mismo creo que hay una alta incidencia en nuestro país en temas de violación sexual contra niños niñas y adolescentes con mayor incidencia en pueblos originarios y que en muchos de los casos la atención de estos casos no tienen pertinencia cultural entonces este lineamiento permite que el acompañamiento y la atención tenga un enfoque intercultural y por el otro lado contamos con los lineamientos para la generación de servicios con pertinencia cultural a través de la incorporación de la variable étnica en entidades públicas esto tiene que ver en que todas las entidades que brindan servicios públicos a toda la ciudadanía pueda incorporar en sus registros de atención la variable étnica incorporar dos preguntas principalmente la primera que tiene que ver con lengua materna e la segunda su autorreconocimiento e isto va a permitir que cada sector pueda tener una información de cuan diversa culturalmente e lingüísticamente es su usuario directo estamos implementando a la fecha en más de ocho sectores para que puedan ser implementados en educación en justicia en el misterio de la mujer y poblaciones vulnerables entre otras y finalmente está la ley de consulta previa que fue aprobada en 2011 mediante la ley 29785 que plantea que cualquier medida o proyecto que va a tener una afectación positiva o negativa a pueblos originarios tiene que pasar por un proceso de consulta previa entonces se habla de ocho fases que tiene que tener esta consulta y que finalmente se llegan a acuerdos y el estado peruano es un garante de siempre de los derechos colectivos de los pueblos no bueno en en resumidas cuentas eso tenemos como rol de parte del ministerio y a manera de conclusiones se ha puesto que en nuestro país existen estos 55 pueblos indígenas en nuestro país 44 en la zona amazónica y los restos de la zona andina y 48 lenguas indígenas también más de 800 mil miembros del pueblo afroperuano que coexisten con toda esta diversidad existen dos políticas sectoriales aprobadas y uno en proceso de construcción y finalmente diversos instrumentos para la gestión pública intercultural que nos permite ir avanzando en la atención con pertinencia cultural e lingüística que tanto requiere un país tan diverso como como el Perú y con tanta historia y que ha sido cuna de civilización creo que ahí tenemos en adelante también muchos desafíos y retos como estado peruano pero si queremos hacer énfasis en que a partir de la creación del ministerio de cultura y de la implementación de un viceministerio de interculturalidad se está avanzando con todo un marco normativo y con un marco operacional importante muchísimas gracias por la atención y posteriormente vamos a tener un espacio de diálogo entiendo muchas gracias excelente muchas gracias Ruben por su ponencia ha sido muy didáctica y muy amplia para que tengamos una visión completa no completa totalmente pero muy amplia de las acciones del ministerio ahora voy a invitar nuestra próxima convidada ahora voy a convidar nuestra próxima convidada Shirley Pancará voy a hacer una rápida presentación Shirley de usted y la presentación para compartir la tela también y ahí cuando yo terminar su presentación si usted quise ya comenzar a su habla no va a tener problema entonces Shirley Sousa Almeida Santos Shirley Pancará también conocida como Shirley Pancará desculpa es una pedagoga mestre en educacción en la PUC en São Paulo doutorando en antropología social pela Universidad de São Paulo y ativista indígena del povo Pancará de Pernambuco fue la primera co-deputada indígena a integrar un mandato en la Asamblea Legislativa de São Paulo por la bancada ativista del PSOL eleita en 2018 como deputada estadual Shirley Pancará hoy actúa en el Ministerio de Povos Indígenas en Brasil es responsable por uma coordenação e direção das políticas interculturais e para os povos indígenas do Ministério ela poderá falar sobre isso com muito mais propriedade é com muita alegria então que a gente a recebe Shirley agradecendo também a generosidade de disponibilizar o seu tempo a grande dificuldade para a organização de um evento como esse é conseguir conciliar agendas de pessoas que atuam na linha de frente dos seus respectivos países com a política indígena e a política indigenista o que demanda uma generosidade extra de agenda por parte de vocês aos mais atentos já devem ter notado que a própria presença do vice-ministro do Peru não pôde ser realizada tendo sido substituído também generosamente pelo Rubem então com essas palavras Shirley eu passo a palavra para você começar a sua apresentação e vou preparando o seu powerpoint para compartilhar a tela bom dia a todas todos e todos gratidão por estar compondo esse seminário tão importante com essa relação intercultural podendo ouvir ensinar e aprender juntos como eu já fui apresentado sou a Shirley Pancará sou do movimento indígena e hoje estou coordenadora geral de promoção a políticas culturais do ministério dos povos indígenas primeiro ministério dos povos indígenas uma grande política efetivada aqui para a nossa luta e resistência tanto que também nós estamos nesse momento creio que vocês em algum momento vão ouvir até barulhos de uma furadeira barulhos de um carrinho de cimento passando que nós estamos trabalhando e as reformas acontecendo estamos nessa eu estou aqui numa parte de uma sobreloja e na sobreloja aqui do bloco C da Esplanada dos Ministérios e nós temos também os que estão no sétimo andar então já deixo aí para que vocês quiserem vir visitar então busquem aqui na sobreloja ou no sétimo andar nossa equipe nossa equipe ainda pequena mas uma equipe que tem se empenhado bastante nosso bebê está começando a andar que eu costumo dizer que o Ministério é o nosso bebê acabou começou a nascer no começo do ano então está no processo ainda que nós estamos caminhando aos poucos trazendo e tendo que juntar com essas burocracias que é muito diferente do que a gente convivia lá nas burocracias de base mas não tão diferente porque a gente já estava acostumada a reivindicar hoje nós estamos no local aqui de fala de ouvir as reivindicações dos nossos parentes antes a gente ia lá na rua e quem fazia essa luta hoje nós temos que estar junto com os nossos parentes para que a gente possa efetivar essas políticas públicas então eu trago um pouco para vocês sobre nesses slides sobre o Ministério dos Povos Indígenas então vai passando aí é aqui a nossa grande ministra Sonia Guajajara uma grande referência para nós na luta enquanto uma mulher liderança foi uma pessoa que é muito importante para nós enquanto ela esteve no período da participação dos povos indígenas do Brasil nessa caminhada dela da política partidária e hoje ela é a nossa grande referência aqui tem o secretário executivo nosso grande advogado Eloy Terena que também atendia estava sempre disponível e estava sempre quando eu falei está quando estava na PIB eu lembro que eu busquei muito ele no período da PIB para me dar umas instruções jurídicas e hoje ele está aqui dentro do Ministério dos Povos Indígenas é uma grande referência que vocês puderem entrar em contato pesquisar sobre o que ele escreve muito importante as falas dele em relação à questão do marco temporal então deixo aí para vocês nossa secretária de direitos ambientais e territoriais CEDAT é uma grande liderança também Kerechú então ela é de Santa Catarina é do povo Guarani e agora mesmo ela está com o pessoal lá na na luta com os Xuclém em Santa Catarina é uma grande referência para nós do movimento indígena e aqui dentro do Ministério vocês também podem entrar nas redes e procurar mais sobre essas pessoas que eu estou apresentando rapidamente estou fazendo aqui uma apresentação não tão demorada nas pessoas mas vocês podem pegar esses contatos aqui e ver o que cada secretaria dessa está fazendo quais são as entregas que estão realizando vocês podem marcar reuniões com essas pessoas também com essa secretária com esses membros que compõem o Ministério e propor sugerir ou buscar aprender mais sobre o que nós estamos fazendo nesse primeiro Ministério nesse ano de muitas lutas e resistências um ano que nós temos que além de atender os parentes atender as demandas que vêm ler e-mails é sei nós temos que também construir o plano plurianual temos que construir o nosso plano de ação então é uma série de coisas que nós temos que fazer entre atender tantas coisas e criar a própria estrutura do Ministério dos Povos Indígenas pode passar de aceita Pitagari do Bioma Caatinga é uma das secretárias da Secretaria de Gestão Ambiental Territorial Indígena da SEGAT então é uma grande referência de muitas lutas e resistências no Brasil e é do território do Nordeste do Bioma Caatinga de uma espalha então aqui é da da secretaria que eu faço parte da Secretaria de Articulação e Promoção de Direitos Indígenas é uma uma grande liderança e também vocês podem entrar em contato conhecer um pouquinho mais ela ela está de licença maternidade então está aí nesse momento aproveitando a recém-chegada da filhota e a a Josi está substituta da secretária Juma Schipaer então a Josi é essa nossa doutora dentro aí das lutas da questão das mulheres dentro das universidades então tem um campo aí muito grande da militância e na luta aí pelos direitos dos povos indígenas das mulheres das universidades então as entregas vocês vão lendo aí nós vamos você vai passando e as pessoas vão lendo algumas entregas essas aqui um resumo das tantas entregas que nós estamos fazendo então enfrentamento da crise Anomami depois se vocês quiserem vocês podem ter um pouquinho a gente pode dar uma 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 compartilhada nesse material para que vocês possam ter acesso mais profundo mas nós temos outras entregas também outras outras demandas enfrentamento da crise Anomami então está aqui tudo essa movimentação que enquanto ministério a ministra e todos as secretárias se mobilizaram para poder sanar essas desigualdades que é a demarcação de terras indígenas aí vocês podem acompanhar essas que estão aqui a celebração aí com o nosso presidente identificação e delimitação de terras indígenas então também aqui está esses dados vocês podem acompanhar e depois a gente introduzando as terras indígenas aí pode ir passando só para poder as pessoas irem dando um olhado e depois eu vou voltar aqui no foco da minha pasta da cultura que eu estou trouxe isso daqui para situar um pouco enquanto ministério e depois a gente pode socializar agroecologia gestão ambiental se alguém tiver necessidade que demore um pouquinho mais no slide até para dar umas anotações ou se depois quiser conversar um pouco mais sobre isso ou quiser alguma indicação para que possa entrar em contato com algumas das secretárias ou algumas das que são responsáveis pelas pastas aí a gente pode ir conversando o IBGE o número do IBGE que tem uma aumentada muito boa isso é importante para nós porque aí a gente começa a acessar um pouco mais as políticas públicas porque muitas das políticas públicas umas delas por exemplo são as cotas elas são baseadas no IBGE e quando o IBGE ele aumenta os números de pessoas também a gente entra um pouco aumenta essas ações afirmativas pode ir passando aqui só para dar uma visualizada essas direitas políticas públicas aí chega na parte nossa que é a parte que eu vim eu vim para esse ministério então eu vim para esse ministério para assumir essa parte eu venho eu sou cursada em oficinas de teatro fui dança fui da dança fui de uma série sou escritora mas caminhei nesses dois caminhos a educação e a cultura então eu venho ali da década de 90 o meu ensino médio já foi no magistério aí eu entrei para a pedagogia na pedagogia eu fiz o meu TCC sobre a inquietação que eu tinha dos povos indígenas no livro didático de história do Brasil como que os povos indígenas são vistos nos livros didáticos aquela visão que se reforça estereótipos dentro das escolas e aí eu venho com o mestrado antes de terminar o mestrado eu fiz o observatório da educação escolar indígena e no observatório da educação escolar indígena eu pesquisei eu trabalhei sobre uma lei que é a lei 11.645 de 2008 que altera a lei 10.639 de 2003 então essa lei para se trabalhar a questão indígena dentro da escola de não indígena é diferente de uma política de educação diferenciada política de educação diferenciada é aquela legislação que vai ser aplicada dentro das escolas indígenas e os gestores deveriam pelo menos ser indígenas tem algum lugar que os gestores não estão completamente indígenas mas os professores são indígenas as práticas pedagógicas daquela cultura quem é falando daquela língua aquela escola é daquela língua diferente da 11.645 que o movimento indígena em situação de contexto urbano reivindica porque seria uma escola com a diversidade de pessoas lá dentro mas nós queremos os povos indígenas querem ser respeitados como existentes que existem ali dentro daquela sala de aula e não aquele discurso tão ah, os indígenas estão tão longe no imaginário tão longe que só causa violência e reforça estereótipos e aí eu venho nesse caminho eu venho caminhando nessa nessa pedagogia nessa educação e mesclando aí junto com com a questão da cultura e aí venho parar no Ministério dos Povos Indígenas para trabalhar com a pasta e como nós somos um ministério que nós estamos construindo isso aqui foi um complemento um pouquinho dos slides aqui nós já estamos falando da marcha isso aqui já é um complemento da marcha esse slide mas eu posso explicar um pouquinho também sobre essa parte que entra a questão das mulheres até porque eu também faço parte das amigas que são a articulação nacional das mulheres indígenas guerreiras da ancestralidade enquanto o movimento eu faço parte mas enquanto é órgão governamental eu estou aqui com essa parte da cultura e aí por ser um ano que nós estamos construindo ainda o plano plurianual eu fiz essa relação interministerial com o Ministério da Cultura e aí que trouxe esse pode voltar um pouquinho nesse edital de premiação esse que está anterior edital de premiação o Vovó Bernaldino edital de premiação Vovó Bernaldino foi distribuída nas cinco regiões desburocratizados esse que está aqui a Vovó Bernaldino mamacuxi morreu 75 anos com ele da Covid então ela foi uma pessoa homenageada de Roraima para poder ela ser homenageada com esse edital de premiação um edital desburocratizado mas que também as inscrições encerraram dia 16 os pontos de cultura também então nós teremos os pontos de cultura e um dos pontos de cultura que vai ser um ponto de cultura tamanho geral que vai dialogar com os demais pontos de cultura ele vai se chamar pontos de cultura pontão de cultura e a mãe terra então esse nome foi dado para a gente porque a gente identifica essa palavra da mãe terra tem que estar relacionada em todas as nossas áreas a mãe terra a natureza os saberes a cosmologia tem que estar tudo relacionado então a gente leva isso para dentro desses espaços também do Ministério da Cultura essa palavra nossa essa fala que a gente utiliza no nosso dia a dia que é a terra como nossa mãe então para que entendimento que a terra é nossa mãe é nossa propriedade como é visto no mundo capitalista que tem causado tanto essas questões de invasão em terra de mineração de tanta grilagem de tanta luta contra os povos indígenas e seus territórios então é entender que a terra ela é o que nos sustenta então por isso que a gente tem que entender ela como ela é nossa mãe então ela vai demandar para a gente não a gente que vai ter ela é minha é minha e aí nós temos essas bolsas para a produção de curta-metragem elas também encerraram as inscrições para essas curta-metragem são 140 mil agora nós o Val Bernaldino a Lei Paulo Gustavo todas elas aqui a cultura tem as ações afirmativas então os povos indígenas ela tem 10% de vagas dentro de todos os editais do Ministério da Cultura tem esse aqui da Lei Paulo Gustavo que foi destinado para os estados e municípios então aí nós estamos nessa força-tarefa que os estados e os municípios que os indígenas possam pressionar os estados e os municípios a preparar os editais mas que sejam editais desburocratizados porque muitos editais eles vêm muito burocratizados e a dificuldade de acesso até as aldeias que têm internet nas escolas a internet é lenta então para abrir uns sistemas tão burocratizados então por isso que é pensar quando você facilita para dar acesso você tem que garantir também a permanência a pessoa tem que permanecer porque entrar no link pode até entrar a gente entra mas se não desburocratizar a gente não consegue avançar e inserir uma proposta então isso nós temos dialogado nessa relação interministerial com o Ministério da Cultura e essa são uma das maiores entregas que eu tenho feito durante esse ano enquanto a pasta da cultura do Ministério dos Povos Indígenas é fazer essa relação é garantir que se amplie os editais e que haja essa ampliação também ampliação de vagas para indígenas que haja uma desburocratização que essa informação possa chegar em vários locais então nós temos feito uma força tarefa para que chegue mesmo porque às vezes ela chega onde? como é que eu chego como é que eu dou o direito a acessar esses editais a gente tem que pensar que tem lugares que a internet passa muito longe para chegar então como que a gente chega então a pessoa também pode ter várias formas de se inscrever no projeto quando a gente fala desburocratização nós temos que desburocratizar de fato não é desburocratizar porque porque é inferior ou algo mais ou alguém vai se sentir ameaçado a sua outro dia eu falei para um indígena que eu falei nós temos que levar para dentro das universidades nossas universidades nossas produções indígenas nós temos que citar os nossos ele falou ah mas se a gente ficar falando isso não vai não vai ter um as pessoas não vão pensar que a gente não consegue ler um clássico digo não não a gente consegue a gente lê os clássicos até porque a gente precisa a partir de um ponto para fazer uma crítica se eu vou fazer uma crítica em relação a qualquer tema eu preciso ler ler os meus os nossos nossas referenciais teóricos indígenas e ler também os referenciais teóricos clássicos até para que eu possa criticar porque eu só faço uma crítica a partir do ponto que eu conheço e eu preciso ler e aí deu esse entendimento quando eu peço quando a gente pede para dizer assim você pode escrever os editais escreve quer escrever a mão quer gravar grava quer gravar um vídeo grava quer gravar um áudio grava quer escrever quer ler mas tem que tem que ler tem que atentar tem que ler tem que responder o que pede o edital porque a legislação precisa você precisa justificar até porque esse dinheiro público precisa justificar e você precisa responder esses editais mas desburocratizado você pode mandar ele escrito como era antigamente é mais rápido ser por internet sim mas nós temos lugares que não tem acesso a ter as internets mas ainda estamos caminhando caminhando a passos bem largos a chegar porque por exemplo tem lugares se eu falo para a pessoa escreve às vezes a pessoa não sabe escrever mesmo que eu fale grave a pessoa vai ter que ter uma mídia para poder gravar vai ter que ter um celular para você gravar vai ter que ter um caminho todo para você chegar até isso então e e aí ainda tem muitas coisas ainda tem muitas coisas que a gente precisa fazer precisa fazer fazer vários grupos em várias regiões onde está várias pessoas precisa mas nós estamos num ponto que nós estamos avançando então para esse ano essa relação que tem aqui com o Ministério é essa relação nesse ano nós vamos preparar o primeiro grande festival o Brasil é terra indígena que vai acontecer aqui em Brasília dia 17 dia 18 vai juntar tanto a cultura tradicional vai trazer os artesanatos vai trazer os mais velhos e vai trazer também a cultura contemporânea vai trazer as pessoas não indígenas também que produzem cultura e a gente vai fazer um grande festival aqui em Brasília ali do lado do Museu Nacional vai ser usada aquela estrutura então uma das coisas que nós vamos fazer nesse ano nesse ano também quanto a essa coordenação de cultura eu faço parte das ações afirmativas do Programa Nacional das Ações Afirmativas e dentro das ações afirmativas eu tenho colocado todos os espaços que precisam de ações afirmativas ações afirmativas é uma reparação histórica dos espaços que nós povos indígenas fomos negados a estar lá dentro então quando eu estou falando de ações afirmativas eu estou falando precisa abrir ações afirmativas dentro dos partidos políticos precisa abrir ações afirmativas para os povos indígenas dentro dos partidos políticos nós precisamos dentro da saúde nós precisamos que cada espaço desses aqui cada um desses ministérios possa ter uma pessoa indígena lá dentro para falar das faltas indígenas porque muitas vezes tem as pessoas não indígenas falando por nós e nós precisamos falar por nós mesmos que é por isso que nós estamos ocupando dentro dos espaços das universidades e aí dia 20 de novembro como é com a relação interministerial um GT interministerial o Ministério da Guardade Racial ele será lançado dia 20 de novembro então uma das outras entregas que nós estamos juntos além desses editais e esse ano eu propus propus esse ano mas não sei se vai sair esse ano o nosso um um edital também aqui pelo próprio ministério mas está está passando por várias por vários setores para se adequar mas creio que de certo nós teremos mesmo ações maiores quando tiver recursos para que possam caminhar isso a partir do ano que vem esse ano são essas essas relações interministerial nós temos nós tivemos o lançamento do do comitê aqui também mas o comitê das ações sociais é geral do ministério não é só voltar o foco da cultura né as ações sociais mas essas são uma das coisas que nós mantemos aqui no no ministério nessa pasta da cultura se o professor Christian observar aí pelo tanto que eu converso às vezes eu converso com as pessoas em off eu conto uma vida aí quando eu me vejo na frente de um monte de coisa de computador de câmera dessas dessas ferramentas né novas ferramentas de tecnologias eu vou falando uma coisa e vou esquecendo outras mas se ficou alguma coisa que vocês gostariam a Nana tá ali Nana me conhece muito minha amiga pesquisou fez a pesquisa comigo né Nana me entrevistou e falava leia minha pesquisa pra ver se eu falei igual você falou e eu nos corres aqui porque eu faço sempre mil coisas se você achar que ficou alguma coisa que eu poderia que poderia ajudar as pessoas que estão ouvindo que poderia ajudar este seminário alguma coisa vão perguntando aí vão perguntando e eu vou reforçando estou à disposição e é isso uma gratidão aqui diretamente do Ministério dos Povos Indígenas legal muito obrigado Shirley pela sua fala pela generosidade da exposição com esses dados das primeiras entregas de um ministério que é muito vanguarda como eu já estou reparando né a composição quase que integralmente de mulheres nas posições de chefia de direção de coordenação então é é uma oportunidade poder ouvir você falar em primeira mão a partir dessa atuação no ministério é eu quero convidar então pra a gente tem alguns minutos pra ouvir algumas dúvidas perguntas ou comentários eu vou organizar a lista de inscrições é vocês podem tanto levantar a mão como fez a Ruth agora usando o recurso do Teams quem tiver acesso ao chat pode também fazer uso do chat eu faço a leitura da pergunta e quem desejar simplesmente abrir o microfone e se apresentar e fazer sua pergunta e comentário também será bem-vindo e bem-vinda tá bom então enquanto vocês vão se organizando para as perguntas eu queria convidar a Ruth pra começar a rodada bom dia me ouvem bem? sim te ouvimos bem Ruth pode prosseguir tá é um prazer ouvi-los queria agradecer a Shirley e ao Rubem pelas informações aprendi muito hoje nesta manhã já estou ansiosa pra participar do festival de cultura anunciado pela Shirley e gostaria de perguntar ao Rubem né um pouco pra conhecer um pouco mais da realidade indígena no Peru né que é um país que muito me encanta é bem são cinco milhões de indígenas a mim gostaria saber qual é o porcentagem de indígenas em relação à população do Peru em geral e também me gostaria saber se as línguas indígenas que são 48 são consideradas também línguas oficiales do estado peruano e também se há uma política para que os empleados públicos abrem línguas indígenas e os órganos existam três perguntas Obrigado Ruti Ruti é funcionária servidora da Fundação Nacional dos Povos Indígenas também faz o doutorado no nosso programa de pós-graduação eu quero convidar então o Rafael para fazer sua pergunta se puder também muito rapidamente se apresentar Rafael eu te agradeço a palavra está com você o microfone ainda fechado Rafael sim buenos dias agora 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 que pode escuchar sim sim perfeitamente perfeito buenos dias meu nome é Rafael Rojas sou venezolano e tenho seis anos vivendo aqui no Brasil sou aluno especial do programa de pós-graduação em estudios comparados na América Latina sou aluno do professor Leonardo Cavalcachi e minha participação aqui se deve justamente ao deseo de conhecer de nossas ancestralidades de estes tópicos especiales em ciencias sociales que tem nesta ocasão Perú com toda sua vasta cultura e civilização como vamos dizer assim como convidado especial em esse sentido eu saludo respeitosamente ao excelentíssimo embajador de Perú aqui em Brasil e a demais corpos diplomáticos aqui acreditados neste país assim como a Ruben Vilapú que é o diretor general de Ciudadanía Intercultural do Ministério da Cultura ok e me gostaria também reforçar para os irmãos peruanos quando se acercam os 200 anos do bicentenario dessa terra que eu em particular sou conterrâneo de António José Sucre o libertador da batalla de Ayacucho provavelmente vocês devem saber disso irmãos peruanos eu sou de Cumaná Estado Sucre Venezuela e provavelmente isso pode fazer chamar a atenção se acercam esta apresentação me gostaria de saber de o senhor Ruben Vila uma questão que me chamou a atenção sobre os povos afroperuanos em Perú sabemos que cada território em sua complexidade por ser receptores de flux migratorios naquela época de la colonia precolonial producto da esclavização se acentaram em diferentes partes de os territórios sabemos que aqui em Brasil temos os territórios quilombolas sabemos que colombia existen os palenques e venezuela nós temos asentamentos de cimarrones mi inquietude é tenendo Perú essa ancestralidade africana vamos dizer assim quais são os asentamentos preponderantes na geografia peruana de estes povos e com isto eu termino minha pergunta e agradeço ao professor Cristian por a invitação e a todos os colegas que estão participando aqui e assim como a todos que fazem parte de este muito obrigado Muito obrigado Rafael Maria Emília havia levantado a mão eu não sei se ela deseja continuar com a pergunta Olá Buenos dias Buenos dias com todos Muito obrigado por o evento Estou muito contenta de estar aqui e mais tarde também vou fazer uma exposição me gostaria perguntar para Ruben como está o processo de implementação da política nacional para os povos aislados e contacto inicial justo eu acompanhar um pouco o processo de consulta quando vocês fizeram várias reuniões com organizações indígenas fazendo essa consulta para a construção da política então queria saber em que está essa implementação e também é sobre o tema das amenazas da lei Piaze no esse contexto também de implementação de uma política essas amenazas que vêm do congresso peruano e também de políticos de os governos regionales das regiones da Amazonia peruana graças Obrigado Maria Emília eu quero encerrar essa primeira rodada de perguntas fazendo um convite a Shirley para responder uma pergunta que eu vou fazer agora Shirley e eu sei que você tem o horário apertado então eu vou te convidar para responder primeiro a pergunta que eu vou fazer e você fica à vontade para se precisar sair você sair tá legal então a pergunta tem a ver com a missão do Ministério dos Povos Indígenas que eu tomei conhecimento muito recentemente e que eu acho que faz um paralelo muito interessante com o Ministério da Cultura e o Vice-Ministério da Interculturalidade no Peru na missão do Ministério dos Povos Indígenas são elegrados três temas a efetivação dos direitos para os povos indígenas o que tem muita coincidência com a missão dos ministérios de maneira geral e das fundações para os povos indígenas mas na sequência aparecem dois temas que me soam muito originais que é o tema de aldear o estado e o tema de reflorestar mentes e eu acho que seria muito interessante ouvi-la nesse momento muito rapidamente também esclarecer para nós o que significam essas duas missões aldear o estado e semear mentes o que se objetiva com o ministério dos povos indígenas com essa missão institucional é isso aldear a política isso que nós estamos fazendo aldear a política é o que a nossa deputada federal Celeste Acriabal está fazendo lá dentro então é tornar todos esses espaços colonizados em aldeias indígenas então onde o indígena pisa os pés aquilo é aldeia então por isso que aldear nós temos que aldear todos esses espaços entendeu sobre aldear Deus deu e reflorestar mentes então para que a gente possa descolonizar para que a gente possa tirar toda essa forma que as pessoas têm de preconceito direcionado aos povos indígenas para que a gente possa tirar por exemplo essas políticas anti-indígenas do caminho para que nós possamos erradicar com garimpo com grilagem com desmatamento nós precisamos que as pessoas reflorestem mentes elas precisam reflorestar as mentes delas que quando os povos indígenas eu sempre estou me colocando na primeira pessoa eu sempre estou me colocando nós que não tem como eu estar hoje de governo e por isso eu saí do nós e por isso que eu falo o nós e isso é reflorestar a mente das pessoas para entender que quando nós povos indígenas nós somos os protetores da biodiversidade então nós representamos a defesa de mais de 80% da biodiversidade do mundo nós cuidamos da natureza que não é só para nós povos indígenas quando nós estamos lutando por territórios contra a contaminação dos rios não são os povos indígenas que bebem água então nós estamos lutando por uma nação inteira então as pessoas precisam reflorestar então por isso que a gente traz como uma da missão até porque é um ministério dos povos indígenas que caminha por as questões burocratizadas mas talvez sem esquecer quem são excelente obrigado Shirley por favor Ruben nas perguntas a usted sim muito obrigada por as perguntas por favor a última pergunta poderia precisar melhor desculpe não terminé de compreenderla muito bem respecto aos povos em isolamento perfeito Maria Emília perguntou como está a implementação de uma política para os povos isolados em Perú qual é a situação atual neste sentido de acordo muito bem muito obrigada por as perguntas que nos permitem ampliar um pouco a primeira apresentação respeito a a primeira pergunta que tem que ver com porcentagens respeito a população nacional nós o Estado peruano cada 10 anos leva a cabo os censos nacionales que é a todo a todo a todo hogar em esse sentido os resultados foram muito interessantes por primeira vez em o censo do 2017 se incluiu a pergunta de auto identificação étnica a maiores de 12 anos de 20 anos em realidade houve muita discussão muito debate público respecto a esta pergunta porque era uma só pergunta para saber como é o autor reconhecimento a auto identificação étnica não mas os resultados foram muito interessantes porque finalmente o 26% da população nacional se autor reconheceu como perteneciente a algum povo indígena e o 4% a um afro-peruano sumando temos o 30% da população peruana que se autorreconoce diversa culturalmente esta realidade é importantíssima em termos quantitativos porque estamos falando de uma terceira parte da população de 12 anos a mais que se autorreconoce como culturalmente diversa então se estamos falando da terceira parte amerita obviamente e justifica todas as políticas e normativas que estamos iniciando agora em relação a segunda pergunta do povo afro onde é a maior concentração importante precisar que segundo o mesmo censo o 84% se concentra na zona urbana e o 16% na zona rural no campo de eles a maior concentração está na capital Lima também temos regiones como Piura Libertad e Lambayeque com maior concentração do povo afroperuano então nós contamos de hecho podemos googlear o mapa geoétnico onde é muito importante porque visibiliza a presença afro em todo o território nacional é muito importante para nós porque não só está obviamente há uma concentração maior na cidade de Lima que é a costa mas este mapa geoétnico o que nos diz é que existe em centros poblados e lugares em 24 regiones do país então quando pensamos em uma política nacional temos que atender a toda esta diversidade esta concentração do território nacional e finalmente respecto a proteção de os povos indígenas em situação de aislamiento ou contacto inicial efectivamente há vários avances como a declaração como reserva de povos indígenas que se está fazendo um intenso trabalho nos últimos anos mas si é verdade que também há algumas propostas que poderíamos denominar anti indígenas no nesse sentido há um planteamento do mesmo poder legislativo do congresso de digamos modificar a lei de comunidades no sem embargo ainda isso não ocorre desde o Ministério de Cultura se está debatindo em uma mesa de trabalho todo isso porque atenta contra os direitos colectivos de povos indígenas também há um projeto de lei para modificar a lei de comunidades campesinas que não é digamos que vulneram os direitos colectivos de segurança jurídica respeito a terra e território mas também o importante é que as organizações indígenas têm um planteamento de uma defesa importante através de espaços de diálogo que se tem constituído no estado peruano e finalmente me olvidava respecto a como se está incluindo as lenguas indígenas em as entidades públicas ou servidores públicos funcionários de hecho les manifestaba que tenemos la política nacional de lenguas indígenas allí en el objetivo número uno es mejorar los servicios con pertinencia cultural hay un lineamiento importante que habla de que los servidores públicos en perspectiva tienen que hablar la lengua predominante de sus usuarios y usuarias estamos avanzando en la certificación de servidores y funcionarios públicos bilingües hay todo un proceso de evaluación de dominio escrito y oral de la lengua para certificarlo eso es un primer piso sobre la cual en futuro queremos implementar ventanillas multilingües para atender con pertinencia lingüística en todo el territorio nacional estamos en ese proceso muchísimas gracias excelente muito obrigado Ruben nós temos muito pouco tempo para fazer uma nova rodada de perguntas então eu pergunto apenas tem alguém muito ansioso que precisa fazer uma pergunta agora senão a gente pode fazer a continuação das nossas conversas na parte da tarde eu vou dar um tempinho para que alguém se manifeste caso deseje bom não havendo perguntas ou comentários adicionais eu convido a Shirley e Ruben para uma saudação final umas últimas palavras uma despedida e convido também para acompanhar nossas atividades a partir das duas e meia da tarde Ruben agora solamente para algumas palavras finales para que podamos prosseguir na parte de la tarde no aqui em Brasil bueno agradecerles infinitamente por a presença do dia de hoje conhecer a muitas pessoas como vocês com a preocupação e o compromisso para garantizar os direitos colectivos de nossos povos originários que finalmente são os portadores de esta gran diversidade que permitirá em adelante gestionar melhor nosso por exemplo o cambio climático os valores e muita sabedoria muito obrigado bom dia salve salve meu povo gratidão por esse seminário gratidão professores professoras gratidão ao Rubem que trouxe essa apresentação tão importante para nós então saudações aqui do Brasil saudações do ministério dos povos indígenas e é isso estou à disposição quem quiser conversar um pouco mais quem quiser chamar vamos aí vamos construir junto vamos cuidar desse bebê ministério dos povos indígenas junto conosco os povos indígenas com essa luta e resistência é isso gratidão muito obrigado Shirley bom então eu quero antes de encerrar as atividades dessa manhã cumprimentar a colega da embaixada do Peru Sandy Lorena Rodrigues Alba que junto comigo cuidou de vários detalhes para que esse evento acontecesse então meu muito obrigado Sandy pela sua colaboração nós seguimos às duas e trinta com um painel de discussão com a liderança Chipibo do Peru Júlio Cusuriti uma servidora também peruana que trabalha com o tema da consulta prévia a Ângela e também como debatedora e apresentadora e participante nessa parte da manhã a pesquisadora do Laep Maria Emília Coelho que já também fez um seminário junto do nosso semestre dedicado aos estudos peruanos egressa do nosso programa então um bom almoço para todos fiquem bem e até a próxima sessão um abraço tchau tchau graças tchau 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 tchau